Kamen Rider Saber foi uma série que dividiu muitas e muitas opiniões no meio da Tokunete. Algumas pessoas não gostaram da série muito por causa do excesso de personagens, outras por causa do enredo e entre outros motivos. Mas hoje eu vou estar te trazendo o roteiro descartado de Kamen Rider Saber, que pode acreditar, mudaria muita coisa, mudaria a visão de muitas pessoas sobre a série. Pois é, então fica comigo até o final e vamos lá. Bom pessoal, como a gente sabe, a história de Kamen Rider Saber gira em torno da promessa que o Touma fez para a Luna quando os dois eram crianças. No caso, a promessa que ele fez para ela antes de ela ser sugada pelo buraco negro, devido a um evento que aconteceu no planeta que quase destruiu o mundo inteiro. Bom, mas já no futuro, como a gente sabe, o Touma rola alguns eventos, os meigdos despertam e começam a atacar a Terra. E o Touma acaba despertando o poder da Espada das Chamas e assim se torna o Kamen Rider Saber. E é claro que no decorrer da história da série, surgem outros riders, eles criam laços, os laços são desfeitos, depois são refeitos, entre outras coisas. Mas bom, antes de entrar e mostrar para vocês como seria a história de Kamen Rider Saber, já deixa o seu like porque é muito importante, ajuda demais o canal. Se inscreva caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem. E é claro, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de vídeos para a gente trazer aqui para o canal. Então, sem mais enrolações, bora lá! Bom, conforme a edição de número 284 da Figury O Magazine, os rascunhos originais propostos para Kamen Rider Saber tinham uma história muito diferente da que a gente conhece hoje. Nela, os membros das World of Logos estariam, no passado, estariam em conflito com outros espadaxins. No caso, com cada espadaxin localizado em diferentes áreas ao redor do mundo. E no meio disso tudo, o Toma seria um viajante solitário, muito semelhante ao Tendo Soji de Kamen Rider Kabuto. E ele teria que embarcar em uma viagem e encontrar cada um dos novos espadaxins, enquanto aprofundava seus laços com eles, antes da batalha final contra Storius. E claro, com isso, a sua escrita de romance e treinamento de esgrima seriam dirigidos exclusivamente para encontrar a Luna, e não por seu amor pelos livros, ou qualquer coisa do tipo. Isso já levaria o Toma a ser um espadaxin extremamente poderoso desde o início da série, podendo até ser cotado como um dos mais experientes. Mas eu creio que vocês estão se perguntando, se a história tinha uma narrativa tão boa, então por que eles alteraram tudo para o que a gente conhece hoje? Bom, fica calmo que eu vou te explicar isso agora. Por causa da Covid-19, uma história no estilo Battle Royale foi descartada. E assim, a natureza da narrativa foi alterada para introduzir histórias mais brilhantes, para assim tentar atrair as crianças mais novas, que podem não ter entendido muito bem o enredo complexo e sombrio que foi apresentado em Kamen Rider Zero One, que tinha como público-alvo as crianças mais velhas. Mas, bom pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se você sabia desse roteiro descartado de Kamen Rider Saber, pois esse foi o vídeo de hoje. Se você aqui está assistindo e gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, não se esquece de compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem. E é claro, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o Instagram e o Twitter do canal estão na descrição do vídeo. Qualquer informação a gente costuma soltar lá primeiro, beleza? E é claro que lá a gente costuma interagir mais com a galera do canal. Mas, bom pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um forte abraço e até a próxima. E aí